para minha receita vou usar aqui 4 colheres de sopa de maionese receita muito simples pessoal fácil vou usar agora 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado vou misturar misturei bem pessoal o sal é a gosto eu não vou adicionar por causa do queijo parmesão e por causa da maionese mas vocês colocam a gosto adicionei aqui 1 xícara de polvilho polvilho doce minha xícara é de 200 ml vou misturar aproveitando pedir para vocês se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar compartilha também pessoal dá aquela força aquela ajuda fico agradecido eu vou colocando aqui o polvilho aos poucos no final eu falo para vocês quanto eu gostei do vídeo e eu sempre deixo todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês olha só pessoal com uma xícara de polvilho ficou assim ó vou adicionar mais um pouco mais meia se precisar adiciona outro pouco tá bom sempre aos poucos olha só pessoal chegou nesse ponto aqui ó vou mexer com as mãos olha só pessoal o ponto é esse aqui ó vou pegar um pedacinho assim fazer uma bolinha assim ó vou fazer todos depois volto para mostrar para vocês todos pronto pronto eu usei papel manteiga para forrar aqui o fundo da i-fry vou levar a 200 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês essa receita também pode ser feita no forno tá vocês que não tem a i-fry pode fazer no forno que dá certo também olha só pessoal 15 minutos na i-fry muito bom pessoal delicioso pode fazer vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau